Eu quero a vida pacata que acata o destino, sem desatino Sem birra nem moça que só coça quando lhe dá comichão E à frente uma estrada não muito encurvada, atrás a carroça Grande e grossa que eu possa arrastar sem fazer pão no chão E já agora a gravata com o noco meate bem no pescoço Para que o tremoço, o almoço e o alvoroço demorem a entrar Quero ter um sofá e no peito um crachá, quero ser funcionário Com cargo honorário e carga de horário e um ponto a picar Vou dizer que sim, ser assim assim, assinar a rir Desde ágeis, ágeis de sonho que desde rebento acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança, descansado até ao fim Quero ter um T1, ter um cão e um gato e um fato escuro Barbear o rosto, pagar o imposto, disposto a tanto Quem sabe a miúdo, brindar à saúde com um copo de vinho Saudar o vizinho, acender uma vela ao santo Quero vida pacata, pataca, gravata, sapato barato Basta na boca uma sopa com pão, com cupão de desconto Emprego, sossego, nego, chamego e faço de conta Fato já nota, cota na conta e a nota de conto Vou dizer que sim, ser assim assim, assinar a rir Desde ágeis, ágeis de sonho que desde rebento acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança, descansado até ao fim Música Música Vou dizer que sim, ser assim assim Assinar a rir, desde ágeste, ágeste sonho Que desde arrebento acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança, descansado até ao Amém